Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo de beijo, beijinho, beijão! E hoje estou com as minhas bonecas e o Fufi! E ainda temos uma arvorezinha aqui de Natal, né? Pra entrar mais no clima desse fim de ano que já tá chegando, né gente? E pessoal, hoje nós temos vários beijinhos bem legais pra mandar. Então se você já tá curioso pra saber se o seu beijinho está aqui, Deixe seu like e vem comigo! O primeiro beijinho de hoje vai para a Maria Clara Patriarca. Um beijo! Um beijo para a Lara Melo, Letícia Gabriele, seu primo Bruno Henrique E para a Jennifer do canal Tudo por uma Diversão. Um beijo para todos esses lindos! Um beijo também para a Brenda do canal Fofinha Gomes. Um beijo para o canal Mundo da Mama, Nick Pandinhas e Duda do Almo Kids. Um beijo, fofas! Um beijo para a Fernanda Paz, Bela e Bonecas e para Ludmila, o apelido dela é Lu. Muito legal, né gente? Um beijo! Um beijo para o canal Mundo Incrível da Mi, para Sabrina da Silva, para Mariana Silva e Mundo das Barbies Moura Nunes. Um beijo! Um beijo para a Milena Fioravante. Ela pediu um beijo lá no Instagram. Isso também pode acontecer com você. Se você tem um Instagram e quer pedir o seu beijinho por lá, também pode pedir, viu gente? Um beijo! Um beijo para o canal Divirta-se com Camila Araújo. Um beijo! Para a Ana Luíza e para as suas amigas Maria e Luana. Um beijo! E agora, mais beijinhos! Um beijo muito especial para o canal Diário da Duda. Um beijo! Para o canal Amigas para Sempre. Para a Emily, Débora e Mariana, as amigas. Para o canal B de Beatriz. Canal Castelo da Duda. Contos das Lows. Diversão para Valer com Kaeli e Raíssa. E para a Laura Pacheco. Um beijo, lindas! Um beijo muito especial. E gente, não se esqueçam de ir em todos esses canais, ver os vídeos. Se vocês gostarem, deixem um like e se inscrevam. Um beijo! E agora, com vocês, o Fufi, que vai mandar beijinhos para vocês também. Fala, galera! Aqui quem fala é o Fufi! E do vídeo de hoje, galera, vou mandar beijinhos para a Maria do canal, Livre Minhas Arturas e todos os seus mascotes. Eu estou sentindo falta do Pascual, da Panta, de todos. De todos, gente. Estou sentindo muita falta. Então, um beijão para todos vocês. E eu quero ver vocês em breve, viu? Um beijo para o grupo Fãs da Amanda. E especialmente para a Nanda, que é uma integrante deste grupo e pedir um beijinho. Um beijão do Fufi! Um beijo para a Rosana e para a Marina. Um beijão do Fufi! Beijo, galera! Até o próximo vídeo! Agora deixa eu ir! Valeu! Então, pessoal! Esse foi mais um vídeo muito legal de beijinho, beijinho, beijão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva! E, gente, aqui nós temos muitos outros vídeos legais. Então, se você chegou novo por aqui, gente, pode rodar para baixo. Porque lá tem muita coisa legal que eu fiz mais para trás também, ok? Que vocês vão adorar fazer para as suas bonecas. Então, um beijo mega e gigantesco para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! Dá tchau, Fufi! Tchau, galera! Uhul! Tchau, 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 tchau O que é isso?